Assalamu alaikum. Você sabe o que aconteceu em Karbala no nono dia do mês de Muharram? Você sabia que no nono dia de Muharram o inimigo trouxe uma carta de proteção para o principal e mais importante companheiro e guerreiro do imã Hossein para que ele o abandonasse causando enfraquecimento e a perda da moral de todos os companheiros e familiares do imã Hossein? Quer saber quem era esse principal e mais importante companheiro e guerreiro do imã Hossein? Então nos acompanhe até o final desse vídeo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus o Clemente o Misericordioso, sejam bem-vindos à nona aula do curso Conhecendo a História de Karbala. Na aula anterior, apresentamos algumas das pessoas que estavam presentes na caravana do imã Hossein em Karbala. Claro, não apresentamos todos os companheiros, apenas os Bani Hashem, ou seja, a família do imã Hossein e seus parentes. Nesta aula, vamos falar o que aconteceu em Karbala no nono dia do mês de Muharram. No nono dia do mês de Muharram, do ano 61 do calendário islâmico, coincidiu com uma quinta-feira. Nesse dia, Shemr ibn al-Jushan, que era um dos comandantes militares de Obeidolah ibn Ziyad em Kufa, foi para Karbala sob as ordens de Obeidolah ibn Ziyad. Shemr recebeu uma carta de Obeidolah para Omar ibn Sa'ad. Estava escrito nessa carta que, Ó Omar ibn Ziyad, receba o juramento de lealdade de Hossein a Yazid hoje ou os ataques. Mate a todos e traga a cabeça de Hossein ibn Ali e de seus companheiros para mim em Kufa. Se você consegue cumprir a minha ordem, então cumpra. Mas se você não consegue, então passe o comando de todo o exército para Shemr. Quando Omar ibn Sa'ad viu que Obeidolah ibn Ziyad havia dado tal ordem, ele disse a Shemr, Ó Shemr, eu não lhe darei o comando de todo o exército. Eu mesmo permanecerei o comandante-chefe do exército de Kufa. E de acordo com a ordem de Obeidolah ibn Ziyad, hoje atacarei as tendas de Hossein ibn Ali e os matarei. Antes de Omar ibn Ziyad ordenar um ataque ao exército do irmão de Hossein, Shemr se aproximou da tenda da família do irmão de Hossein com algumas pessoas. Ele gritou à distância, Onde estão Abul Fadl Abbas e seus irmãos? Trouxe uma carta de proteção para eles. Bem, antes de continuar a história, deixe-me dizer um ponto importante aqui e então continuarei contando a história. Quero dizer alguns pontos importantes sobre o irmão do imã Mossein, Abul Fadl Abbas. Quem foi Abul Fadl Abbas? Abul Fadl Abbas ou Abbas ibn Ali foi o filho do imã Ali, cuja mãe se chamava Omel Benin, que se você quiser saber mais sobre ela, temos um vídeo aqui no canal que eu deixarei aqui nos cards. Após o martírio de Fátima Zahra, o imã Mali se casou com uma mulher chamada Omel Benin e teve quatro filhos com ela. Seu primeiro filho foi Abbas, seu segundo filho se chamava Abdullah, depois de Afar, e seu último filho se chamava Osman. Todos os quatro irmãos foram martirizados no dia da Ashura. Abbas ibn Ali era um homem de virtudes e grandezas, que recebeu o título de Abul Fadl, ou seja, o pai das virtudes. Outro de seus títulos é Kamar Ban HaShem, ou seja, sua beleza era tão sem igual que foi chamado de A Lua de Ban HaShem. Ele era um homem tão honrado e tinha uma moral tão grande que de acordo com a ordem de sua mãe Omel Benin, ele nunca chamou seu irmão, o irmão Hossem, de irmão durante toda a sua vida. Ele sempre o chamava de Maulay, meu mestre, Seyiri, meu senhor, ou Ibn Arasulillah, que significa filho do mensageiro de Deus. Não por ele ser filho do próprio mensageiro de Deus, mas sim pela questão de parentesco com o mensageiro de Deus. Pois como todos nós sabemos, o irmão Hossem é filho de Fátima Zahra, que é filha do mensageiro de Deus, com o irmão Ali, que é primo, genro e sucessor do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus esteja sobre ele. E por que disso? Simplesmente porque o irmão Hossem era o imã, era mais velho do que ele e era filho de Fátima Zahra. Então, por respeito a sua posição, ele nunca havia o chamado de irmão. De acordo com a história, Abul Fasl Abbas chamou o irmão Hossem de irmão em apenas uma ocasião. E foi no dia da Ashura, quando Abul Fasl Abbas estava sendo martirizado. Então, ele chamou o irmão Hossem de seu irmão Abul Fasl Abbas como o porta-bandeira de seu exército. O que significa isso? Isso significa que ele o tornou comandante de seu exército. No dia da Ashura, o irmão Hossem disse a Abul Fasl Abbas, Ó irmão, você sozinho é para mim como um exército inteiro. O irmão Hossem amava muito seu irmão. Ele amava tanto a ponto de dizer a ele em Karbala, Sacrifico minha vida por você, ó meu irmão. Agora, deixe-me contar o resto da história do nono dia em Karbala. Eu estava dizendo que Shemr e alguns soldados se aproximaram das tendas da família do irmão Hossem. Eles chamavam por Abbas Ibn Ali e seus irmãos, Jafar, Abdullah e Osman. Abul Fasl Abbas foi até seu irmão, o irmão Hossem, para pedir permissão para falar com Shemr. E o irmão Hossem permitiu e disse a ele para ir e ver o que ele queria. Abul Fasl Abbas foi até Shemr com seus três irmãos para ver o que ele queria deles. Shemr disse a ele, Ó Abbas, sua mãe, Oman Benin, é da minha tribo e isso significa que nós somos da mesma tribo. Eu vim entregar a você e a seus irmãos uma carta de proteção. Isso significa que o exército de Omar Ibn Saad não poderá atacar vocês quatro e suas vidas estarão em segurança. desde que vocês não lutem ao lado de Hossem Ibn Ali e abandonem o exército dele. Abul Fasl Abbas e seus irmãos ficaram tão zangados quando ouviram o absurdo que Shemr havia dito e responderam que Deus amaldiçoe você e sua carta de proteção. Você nos oferece uma carta de proteção enquanto você não dá uma carta de proteção a Hossem Ibn Ali, o neto do mensageiro de Deus? Então Abul Fasl diz que suas mãos sejam cortadas, ó inimigo de Deus. O ponto importante que precisa ser dito aqui é que Abul Fasl Abbas, além de ser irmão do Ibn Hossem, era também o companheiro mais importante dele. Por essa razão, o Ibn Hossem deu a bandeira de comando de seu exército a Abul Fasl Abbas. Todas as pessoas da caravana do Ibn Hossem, quando viam que Abbas estava lá, não temiam o inimigo, porque eles sabiam que o inimigo não ousaria atacar enquanto Abul Fasl Abbas estivesse lá. Portanto, o inimigo, que sabia que Abul Fasl Abbas era o companheiro mais importante e mais amado do Ibn Hossem, tentou trazer para ele e seus outros três irmãos uma carta de proteção para separá-lo do exército do Ibn Hossem. Porque eles sabiam que a ausência de Abbas no exército do Ibn Hossem significaria a derrota para eles, significaria o enfraquecimento da moral de todos os companheiros do Ibn Hossem. Mas Abul Fasl Abbas não era um ser humano comum para ser enganado pelo inimigo. Ele era um homem perspicaz e inteligente. Ele sabia de que lado estava a verdade e de que lado estavam os demônios. Portanto, ele disse a Shemra, Ó Shemra, que Deus amaldiçoe você e sua carta por me trazer uma carta de proteção enquanto a vida do neto do mensageiro de Deus está em perigo. Quando Hazrat Zainab e outros membros do Zahlel Beit viram como Abul Fasl Abbas respondeu a Shemra, todos eles se sentiram orgulhosos. Após a oração da tarde, o exército de Omar Agnesaad estava pronto para atacar. Um grande grupo do exército inimigo começou a se mover em direção às tendas da caravana do Ibn Hossem. Eles estavam fazendo barulho para assustar as mulheres e as crianças da família do Ibn Hossem com o som da guerra. Quando o som do ataque do exército inimigo chegou aos ouvidos dos companheiros do Ibn Hossem, Abul Fasl Abbas, que era o comandante do exército do Ibn Hossem, foi até seu irmão e disse, Meu senhor, o inimigo está se aproximando de nós, como se eles quisessem nos atacar. E o Ibn Hossem disse, Ó irmão, vá com vários soldados e veja o que eles querem de nós. Abul Fasl Abbas, junto com cerca de 20 outros companheiros do Ibn Hossem, incluindo Zohair ibn Qayn e Habib ibn Zohair, ficou na frente do inimigo e disse, O que aconteceu? O que vocês querem de nós? E eles disseram, Abul Fasl Abbas foi até o Ibn Hossem, e vocês devem obedecer as ordens de Abul Fasl Abbas e jurar lealdade a Yazid, ou devemos lutar. Abul Fasl Abbas disse, Não se apresse, irei retornar ao meu mestre, o Ibn Hossem, e relatar o que você disse. E eles disseram, Vá até ele e relate o que eu disse, e depois venha até nós com a resposta. Abul Fasl Abbas foi até o Ibn Hossem, e relatou o que ele e os inimigos haviam dito. Aqui, o Ibn Hossem disse, Volte a eles e se puder, adie a guerra até amanhã de manhã, e nos dê tempo esta noite, para que possamos orar a Deus e pedir perdão. Deus sabe o quanto eu amo orar e recitar o Alcorão, suplicar e pedir perdão. Abul Fasl Abbas voltou e transmitiu a mensagem do Ibn Hossem ao inimigo. Omar Ibn Sa'ad aceitou e disse que lhe daria aquela noite como uma chance, e que amanhã ele deveria jurar lealdade a Yazid ou Lutar. Todos os companheiros do Ibn Hossem e da família do Ibn Hossem ficaram sabendo que só tinham a oportunidade de ficar em Kárbala apenas aquela noite. E só Deus sabe o que aconteceria amanhã. O pôr do sol estava se aproximando e o céu estava escurecendo lentamente. Aquela noite, que era a décima noite, é conhecida como a noite da Ashura. Uma noite especial para os melhores, mais honrados e mais puros e deslumbrantes seres do mundo. Na noite da Ashura, eventos muito especiais aconteceram, e na próxima aula, contarei a vocês sobre os eventos da noite da Ashura e os eventos amargos que aconteceram no dia da Ashura. Espero vocês na décima aula do curso Conhecendo a História de Kárbala. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri